Seus Meninos de Barão Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava eu fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunça, liga pra nada, pega a chave danada e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada, a melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio pintada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois a belineta Vermelho sonho que eu dito que você tinha Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a lida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora, não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu posto de pandora, somente de história E sonhei se foi você, que sempre fez questão de ficar perto Esses dias o mil bolado ainda nem me cobriu De manhã cedo viu pelado e quase me engordiu Ela veio me acordar e me beijou Até da manhã de Paris, as crianças do lado na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sorrir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada, a melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chão só pra te ver sorrir Comprei o áudio e pulo em dada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem... Alex Gravações Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem lança só em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois abelho e letra Vermelho, sangue e o editor que você diz Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sorrir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chão só pra te ver sorrir Comprei o áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Você já foi dia Z nos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Alex Gravações Me manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Me manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu juro que dessa vez Eu não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembrar de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro Pra te superar Vitex Telefone A melhor internet do Piauí Alex Gravações A qualidade dos paredões Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Nem que eu tenha que achar A cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro Pra te superar São os meninos de varão Alô, Alta Eléfica, boa viagem Alô, Anderson Alex Gravações A qualidade dos paredões Hoje eu acordei Com uma vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Daí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem disse que eu enviou Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo mais perto Ela eu deixo quieto Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu enviou Pra você ser feliz Só falta eu, vida Seus meninos de varão Em nome de Chião, alto cara e floriano Alex Gravações Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu amiguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não perceber Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não perceber Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo Do seu amiguinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não perceber Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não perceber Ramos AutoCenter Em Floriano Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, Anderson Autoelétrica Boa viagem Céus veninos de barão Alô, ramos AutoCenter Em Floriano Alô, tião AutoCá Me arrudei Procurei Só com você Que eu acertei No amor Que eu pensei Tá escondido Mas eu encontrei No abraço desse apestado Ela acertou No meu ponto fraco Descomplicou Que era complicado Morena Tu juntou Meu coração Quebrado Tenho cabelo Preto Sorriso Perfeito Mulherão Na porra De um metro e sessenta Bom não Morena Bom não Morena Me prendeu no beijo Me apaixonou De um jeito Que eu não trapo Nenhum esquema Bom não Morena Bom não Morena Alô Alô Alta elétrica Boa viagem Segura a rendação Alô Vã Veículos Água Branca Tamo junto Me arrudei Procurei Só com você Que eu aceitei No amor Que eu pensei Tá escondido Mas eu encontrei E no abraço desse apestado Ela acertou No meu ponto fraco Descomplicou Que era complicado Morena Tu juntou Meu coração Quebrado Tenho cabelo Preto Sorriso Perfeito Mulherão Da porra De um metro e sessenta Bom não Morena Bom não Morena Me prendeu no beijo Me apaixonou De um jeito Que eu não trapo Nenhum esquema Bom não Morena Bom não Morena Em nome de jogo Da sorte Os pais disseram Eu só tô Eu só tô buscando Aprenderá Se virar Se virar Se a minha carne for fraca Até nunca será Em nome de fã Em nome de fã Vênculos e água branca Piauí Quando eu nasci Quando eu nasci Se a minha carne for fraca Que até nunca será Eu não sou perfeito E nem tento ser Eu só tô buscando Minha melhor missão Pra quando lá no céu Precidarem de mim Aqui vou ter cumprido A minha missão Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito E nem tento ser Eu só tô buscando Minha melhor missão Pra quem me ama Sempre se orgulhar De mim E pra você me ouvir Eu sei a inspiração Ah, ah, ah Na vida a gente tem que Aprenderá Se virar Ah, ah, ah Se a minha carne for fraca Fé nunca Nunca será Com a bolsa da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no braço Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente uma trilha Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo como um dia Ou com a cara fechada de um mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhando da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Alô, Ramos, Albuocê, né? Em Floriano, Piauí Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo como um dia Ou com a cara fechada de um mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhando da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu E me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Alô, Tião, Alto Cá, em Floriano, Piauí Segura Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Mas tive que apagar Escrevi E sobre o amor só tem uma coisa a dizer E sobre o amor só tem uma coisa a dizer E sobre o amor só tem uma coisa a dizer E sobre o amor só tem uma coisa a dizer E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Todo tanto contra essa vontade de ligar E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Digitei seu número Sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? É o que disse adeus É o que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Céus meninos de varão Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só o bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só o bagaço Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre atenção De traição Eu beijando sem querer ser beijando sem querer ser beijado Eu beijando sem querer ser beijando sem querer ser beijado De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois, um ano e pouco Cê vem me buscar, salvando, tô indo Cansei de te beijar no carro, cê baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado, nunca é cava teu pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois, um ano e pouco Cê vem me buscar, salvando, tô indo Cansei de te beijar no carro, cê baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, salvando, tô indo Cansei de te beijar no carro, cê baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, não nasci pra ser segredo de ninguém Nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem, tá igual as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Quem que ela quer? Diz Uma alvinha quer sentar, pois cria Pede putaria, então vou te dar Um, um, balançou E nós, nossa, toda delicinha Amanhecer um dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer Vai, vai Senta Ela pede pro cria, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma Toca o trompete, meu menino É na pegada dos meninos de baral Jogo da sorte pontulente E perdida no bar, tá pura maldade Paz dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Que faz sacanagem Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer Que que ela quer Quem novinha quer sentar Os cria Pé de putaria Então vou te dar Uh, uh, tá lançou Divorçosa Toda delicinha Amanhecer um dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer Vai, vai E se senta Ela pede pro cria, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma Toma Senta Ela pede pro cria, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ô toma, toma Toca o trompete, meu menino Vem Vistec Telecom Melhor internet do Piauí Uh, uh, uh Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisando na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Agora o sol tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece ser beija quente Com veneno de serpente Ganhou pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem a mão coberta Mas o irmão tira o certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de fequiceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de fequiceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisando na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece ser beija quente Com veneno de serpente Ganha pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mas o irmão tira o certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de fequiceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de fequiceira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisando na bola e não vê Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL